Olá pessoal, tudo bem? A dica de leitura de hoje aqui no Estante Digital é de um livro que eu sou apaixonada porque ele fala sobre o antigo Egito. Ele foi publicado originalmente em 1977 e a edição que eu tenho eu comprei por acaso na feira do livro em Ribeirão Preto quando eu morava lá e foi um achado e tanto. E o livro é Filha do Amanhecer de Pauline Guedes que conta a história da única mulher farol que governou o Egito, que dominou a arte da guerra e da política, que viveu segundo a sua própria vontade e que chefiou um império. Na verdade eu não sou muito estudada nesses casos que envolvem o Egito, apesar de ser apaixonada no assunto desde criança. Mas o que eu sei é que essa única mulher farol que narra aqui no livro, na verdade ela não foi a única. O livro, que é uma reconstituição fictícia baseada em dados históricos, conta a história de Hachepsut, uma jovem, atrevida, esperta e também um pouco insolente que desde criança gostava da caça, da política e da guerra. Orgulho do pai com quem tinha uma forte ligação, após a sua morte ela acaba se casando com o seu meio irmão. Esse costume no antigo Egito de casar meio irmãos era uma forma de legitimar a posição divina entre os membros da família real. O reinado desse marido e irmão foi curto e pouco expressivo, porque ele morreu muito jovem por causa de uma peste, enquanto seu filho com a sua segunda esposa ainda era uma criança e não podia governar. Devido a isso, Hachepsut, na posição de primeira esposa divina, assume o poder como regente e após alguns anos se proclama faraó. Se declarando o rainha do alto e do baixo Egito, governando por 20 anos, um dos maiores impérios do mundo. Sobre a minha experiência com o livro, não vou nem falar o quanto eu fiquei apaixonada pela leitura. Não só pelo tema, mas também porque fala da construção de pirâmides, porque fala também do terreno que essa faraó herdou, fala de guerra, fala de política e também fala de muita paixão. Eu vou dar uma informação para vocês que não é narrada no livro. Após a morte dessa faraó, ela teve o seu nome apagado na história pelos seus inimigos. Disse que pode ter sido seu enteado a quem ela impediu de governar quando era uma criança, quando ela se autoproclamou faraó. E a ideia dele era fortificar o poder real do próprio filho. Se você conhece algum livro que fala sobre o Egito, se você já leu ou ficou sabendo de algum que era interessante, diz no comentário aqui embaixo que eu vou agradecer de coração. Se você gostou da dica de leitura de hoje, de Filha do Amanhecer, de Pauline Guedes, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, curta a página no Facebook Estante Digital e compartilha com todo mundo. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!